Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Marcela Toledo do Fibro Estúdio Macramê e nessa segunda aula do nosso mini curso de um painel decorativo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo do ponto nó quadrado, que é um dos principais do macramê. Nós vamos usar duas espessuras diferentes do cordão de algodão trançado, 4 e 5 milímetros. E para dar um tchan a mais no projeto, eu vou ensinar vocês como aplicar essas bolinhas de madeira. Eu vou usar um fio extra, ou seja, a gente vai usar os fios da base da franja como centrais e fios guia, que são os fios de apoio. E a gente vai trabalhar com o fio extra para fazer o nó quadrado. A gente também vai trabalhar mais uma vez com três medidas diferentes para essa área, tá bom? Percebam que a gente está trabalhando com uma barra de nó quadrado central. Esse fio, ele tem 5 milímetros de espessura no cordão de algodão trançado, com 3 metros de comprimento. Depois nós temos duas áreas laterais, uma na esquerda e a outra na direita. Cada um desses fios, ele tem 2 metros e 40 de comprimento, também 5 milímetros de espessura e é formado por sete nós. Aqui eu já deixei cortadinho para adiantar um fio com 5 milímetros de espessura e 3 metros de comprimento total. A maneira que a gente vai fazer é exatamente igual que nós começamos com o nó de montagem. Então eu vou achar ponta com ponta do fio, deslizo até achar a argolinha central, ou seja, para a gente deixar o meio marcado bem certinho, para que no final nenhuma das perninhas do fio fique maior que na outra. Porque no macramê isso é bem importante, especialmente quando a gente está trabalhando com um projeto grande como esse painel. Então, ó, achei a argolinha, deslizei o fio e agora percebam que eu já fiz, ó, a marcação. Então aqui eu tenho os meus 5 fios centrais de base que nós fizemos na primeira aula. Eu afastei os laterais para facilitar a visualização de vocês. E nós vamos começar pelo centro, tá bom? Um projeto simétrico, eu coloquei o número ímpar. Lembrem que isso pode facilitar muito também projetos futuros de vocês. Vou trabalhar o fio central, mais uma vez, ó, afastar para facilitar. O movimento é o seguinte, eu já achei a barriguinha do nó, ó, trouxe por baixo e vou deixar marcado neste movimento, ó. Vamos afastar mais uma vez para facilitar a visualização de vocês. Percebam que eu fixei essa parte central do ponto na minha base de EVA com alfinete, ou seja, isso vai me dar estabilidade para trabalhar cada um dos pontos. O nó quadrado, pessoal, ele é o seguinte, ele é composto por dois movimentos. Nós vamos começar da esquerda para a direita e depois espelhar esse movimento. É o seguinte, coloquei o fio extra por baixo, o fio que tem três metros de comprimento e vou trabalhar da esquerda para a direita. Então, eu trouxe o fio da esquerda por cima dos fios centrais e o da direita também vai por cima. Ó, vamos manter sempre? Percebam que eu tô segurando os fios, especialmente agora que eles estão mais longos. Formei o número quatro. Esse fio do lado direito, ele vai passar aqui, olha, por trás dos fios centrais. Desse jeito, ó. Percebam que eu tô segurando e fixando cada um dos pontos. Mesmo que esse fio dê uma escorregadinha, não tem problema, porque eu tô, ó, segurando. Vou puxar, ele vai ficar nesse formato aqui. E agora eu vou escorregar, ó, lá pra cima. Uma coisa importante de lembrar também é que nesse primeiro movimento você não vai fazer muita força, porque a gente ainda precisa escorregar o fio pra essa parte de cima da nossa cavilha. Ó, escorreguei o ponto, ajustei. Agora que eu ajustei, eu vou, ó, escorrego mais uma vez e vou dar uma leve puxadinha, tá? Ó, puxei aqui e puxei aqui. Esse ponto, ele vai encaixar na parte central do nó e vai facilitar, aí, mais uma vez, a estabilidade pro seu projeto. Agora a gente vai pra segunda parte do nó. Ou seja, a gente vai fazer o mesmo movimento. Lembra que eu falei pra vocês que a gente vai espelhar? É exatamente isso. Ou seja, o processo é por cima, por cima, por trás dos fios centrais e sair na argolinha. Dessa vez, começando com o fio do lado direito. Vamos lá. Por cima e por cima, formou esse 4 invertido. E agora a gente vai passar o fio da esquerda por baixo dos centrais e sair nessa argolinha. Vocês perceberam que o movimento é igualzinho a sequência que a gente tá seguindo, porém espelhando. Mesmo processo, pessoal, ó, vai segurar os dois fios extras laterais que a gente tá trabalhando e subir o ponto. Essa aqui é a essência do nó quadrado. Ou seja, a gente vai trabalhar com uma repetição desses pontos a partir daí. Lembrando que nessa primeira área a gente tá trabalhando com 3 metros de comprimento e uma sequência de 12 nós. Uma coisa que pode facilitar também bastante, especialmente pra quem tá começando agora no macramê, é fixar os fios centrais, tá bom? Ó, vou usar mais uma vez um alfinetinho aqui, olha, e na minha base de EVA eu vou fixar esses fios centrais. Ou seja, isso vai te dar mais um ponto de estabilidade pra você conseguir trabalhar o nó quadrado certinho. E agora eu vou fazendo ponto a ponto. Lembrando que nós estamos trabalhando com material que é de origem natural, que é uma fibra natural vegetal, que é o algodão. Ou seja, ele já tem uma elasticidade natural. Esse dado parece bem técnico, mas ele é muito importante. Por quê? Por ele ter essa elasticidade natural, é importante que você não faça muita força em cada um dos pontos, porque senão ele pode dar diferença e também deformar a fibra. Ou seja, quanto mais você fizer, mais à vontade você vai ficar com o material, você vai ver que ele é fácil e gostoso de trabalhar e também vai ajustando a medida que você trabalha em cada um dos pontos. A partir de agora, o processo é exatamente igual pras barras de nó quadrado laterais dessa barra central. A única diferença é que a gente vai mudar a quantidade de pontos e o comprimento do fio. Para essas duas áreas laterais, nós vamos usar em cada uma delas um fio com 2,40 m de comprimento e 7 pontos. E para esses da extrema esquerda e direita, dessa área central que forma o V, nós vamos usar para cada uma dessas áreas um cordão de algodão trançado 5 milímetros com 2,10 m de comprimento e 5 pontos em cada um deles. Finalizada essa parte central, que é a área V do projeto, em nó quadrado, nós vamos para uma outra área com o mesmo ponto, só que dessa vez usando um cordão com 4 milímetros de espessura. Ou seja, ele é um pouquinho mais fino e a gente também vai usar bolinhas de madeira, que vão dar uma bossa no seu projeto. Uma coisa importante de falar também é que vocês vão ver que entre as áreas que nós já estamos trabalhando, existem fios um pouquinho mais fininhos. Esses fios nós vamos acrescentar nos próximos passos, que eles fazem parte do tassel e de outros elementos do projeto. Dando sequência nessa aula 2, que é focada no nó quadrado, nós vamos para uma segunda área. Dessa vez, usando fio de 4 milímetros e as bolinhas, que é exatamente essa parte que vocês estão vendo. Percebam que essa área se inicia usando a bolinha. Nós vamos fazer 7 pontos em nó quadrado e colocar novamente a bolinha e depois trabalhar 12 pontos. Pessoal, vou mostrar para vocês uma técnica simples, mas que vai facilitar bastante a colocação de acessórios, como bolinhas de madeira, acetato ou resina, ou então material que você tenha na sua casa. A gente vai usar fita crepe, ou seja, eu vou colocar um pedaço pequenininho de fita crepe na ponta do fio. Vou envolver a ponta do fio. Vocês estão vendo que como a gente está trabalhando com cordão trançado de algodão com alma, ou seja, ele tem esse recheio, ele pode ficar um pouquinho mais desfiado. Então, para facilitar, eu vou envolver a ponta do meu cordão de algodão e vou fazer uma pontinha. Vocês estão vendo que eu deixei uma área extra, ou seja, tem um fio e um pedaço maior. A gente vai colocar por dentro da bolinha, escorregar essa bolinha até a base do ponto e a partir daqui a gente vai começar o nó quadrado. Dessa vez eu estou usando um fio com 3 metros de comprimento e 4 milímetros de espessura, ou seja, ele é um pouquinho mais fino que o anterior. O movimento é o mesmo, tá pessoal? Ponta com ponta, desliza sua mão até achar o centro do fio, que é essa argolinha, e vou trazer o fio por baixo dos fios centrais, ó. Estou usando a marcação aqui para facilitar o movimento e vou começar o mesmo ponto, ok? Uma informação bem importante também é que da área central que nós trabalhamos, com os 12 nós, eu contei 1, 2, 3 fios, ok? E a gente vai começar esse trabalho no quarto fio. Sendo que vocês já vão ter trabalhado aí quando estiverem fazendo o projeto, mais as duas áreas centrais com 7 e 5 nós. O processo é o mesmo, por cima, por cima, sair na argolinha, sustento o ponto para eu não perder onde que ele está indo e subo. Dessa vez ele vai encostar na bolinha de madeira que a gente está usando e repito o movimento. Começando da direita para a esquerda, por cima, por cima, passei pela lateral e faço o ponto. Pessoal, a partir daqui a gente vai fazer uma repetição desses pontos, ou seja, bolinha, fio de 4 milímetros de espessura, trabalho 7 pontos, coloco mais uma bolinha e 12 pontos. Você vai ficar no final dessa etapa com uma barra de nó quadrado desse jeito, ok? Bolinha 7 pontos, repito o processo e, no final, é interessante mostrar que os fios centrais, eles vão ser de 5 milímetros, que é o nosso fio base e os laterais de trabalho de 4 milímetros. Finalizado esse processo nos dois lados, lembrando que é um painel simétrico, ou seja, você vai contar três fios do lado esquerdo, fazer o trabalho e, mais uma vez, três fios do lado esquerdo, do lado direito e fazer o trabalho no quarto fio, posicionando essa barra de nó quadrado. E aqui a gente finaliza a nossa segunda aula do minicurso de macramê e amanhã eu vou mostrar para vocês dois pontos novos, que é o S duplo e o DNA, para dar um charme incrível no seu projeto. A gente se vê amanhã! Tchau! 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 Tchau!